Olá, hoje é quarta, dia 11 de outubro, são cerca de uma e meia e eu estou no aeroporto de Kimpo porque vou para Teju. Trago duas amigas, a número um e a número dois, não, na verdade esta é que é a número um, esta só comprei ontem. E estou aqui a almoçar uns dumplings que comprei no mercado de Namdemon. Eu vou ficar nove noites em Jeju, não sei se vos vou conseguir mostrar todos os dias, mas pelo menos um pouquinho deles. Esta é a minha vista, já estive a comer uns, vou comer mais. Temos que ir para o segundo andar para fazer o check-in e para o terceiro para entrar na parte do Paypal. Tem que ir ali, olha eu vou com a Jeju Air, então 71, 76. Estou aqui uma camada. Tem que ir para o terceiro para nós? Então você deixa ele. Existem aqui, agora? Sim, não tem Haber de transferência? Sim? Sim, não tem que ver a roupa? É possível, mas não tem ação, não tem ação, não tem ação, não tem ação. É possível, você pode entrar, e isso é o tempo de pôding. Você pode ir até o 3º, 2º e 1º. Ação é 18º. Obrigada. Primeiro o meu bilhete, e afinal tinha direito de colocar a minha mochila em baixo, se eu quisesse. E assim vou mais tranquila, mais leve, não ando tão carregada, porque ainda faltam umas horas. E depois tentar pôr aquilo em cima do avião é sempre um problema. Na volta já não tenho direito, porque comprei outro bilhete. Mas pelo menos agora na ida vou só com esta pequena. E acho que já vou entrar. Volta e meia tem sempre umas lojinhas a dar coisas. Tinha ali uma coisa de Jeju, e dizia em inglês, Lucky Draw. Eu, ok, vou tentar. Recebi uma escova de dentes de bambu. Porque eles estão a promover tipo não plástico em Jeju por causa da poluição. O meu voo já está ali no fundo do lado direito. Cheguei, e agora já devo querer filmar. Estou aqui na paragem de auto-carro. Aquelas palmeirinhas ali em Jeju. Estou aqui na paragem de auto-carro. Estou aqui na paragem de auto-carro. Estou aqui em um quarto que tem duas boliches. Isto é mesmo alto, mesmo grande. Tem as cortinas e esta cama que cabe em 4 pessoas. Hoje é para mim. É mesmo grande. Uau! Muito fixe. Eles têm até um espaço para maquilhagem das raparigas. Vou comer qualquer coisa. São... Ou são 9? Achei que era mais tarde. Eles passam filmes todas as noites, das 8 às 10. Passam filmes no terraço. Estão a dar um filme agora. Tem um canal moço incluído. E a arquitetura lá fora agora é noite. Não se vê nada, por isso eu não filmei. Mas este edifício é tão, tão estranho. Muito fixe. Adorei. Bom dia. Primeiro dia em Jeju. Sim, porque ontem só cheguei tipo à noite. O voo foi atrasado. E cheguei mais tarde. Só cheguei, comi umas tangerinas e fui dormir. Foi isto. Então hoje vamos dar uma volta a pé. Aqui pelas redondezas da Guest House. Tipo estou a 5 minutos do mar, literalmente. E o tempo está muito bom, por isso. Muito fixe. Hadada. Ali ao fundo acho que estão... Não sei se são as sureias do mar. Porque está a gente a tirar a fotografia. Mas estão ali umas senhoras... Com umas caixinhas de ferrovia. Devem estar a vender conchinhas e coisas que apanham. Este lugar é famoso por causa daquela rocha. Que com a erosão... Dizem que se parece agora com a cabeça de um dragão. Tem aqui uma planta suspensa que eu queria muito ver. Não sei se vocês conseguem ver a cor da água. Mas é tipo azulinha. Que bonito. Que bonito. É assim para você. Pô nunca entendeu. Não sei se eu ainda não sei se eu ainda não sei se você fosse umaira. Que isso do marcar. para entrar nestas construções. Eles dizem-me que é proibido, porque é património, é para conservar. Então, este aqui dá para entrar. Vou aproveitar porque acho que nunca entrei nenhum. Podemos, acho eu, andar mesmo aqui por dentro e ver as coisas. Tem aqui gente ainda a usar handbook, não esquece, sabia que dava para usar aqui. E este sítio era muito maior, a maioria dos locais que existia nem existe mais. Por exemplo, eles estão a falar aqui, isto era o quarto dos escravos e não é aquilo, é isto que está aqui. Tinha aqui um edificiozito pequenito e era aqui que eles moravam. Ali tinha outro edifício que não existe mais, aqui tinha outro edifício que não existe mais. Onde a relva eram antigos edifícios. Esta é a única maneira que eu tenho de tirar uma foto com os reis. Ando a ver as estrelinhas que meti no meu mapa. Vou passeando, andando pelas ruinhas e encontrando estes monumentos que são tesouros nacional, na maioria deles. Vim agora a uma rua que é uma rua onde só há praticamente kukusu, que são tipo noodles, uns noodles específicos daqui de Jeju. E é isto que eu vou comer, chamam-se kugi kukusu e são com porto. Está aqui, é logo o primeiro kugi kukusu. Chegou a minha kugi kukusu com carinha do porto. Marca, outros asais e tenho com quim, que são algas. Outros serão aqui, nalos, rola e quim. Bem, não faço ideia de quanto é que é suposto que for, mas eu gosto. clear, agora vamos colocar... OuÖ. Marca,Elma. Saí, senão. enfim, estou aqui estou aqui num local histórico muito importante há uma lenda que diz que foi aqui que se iniciou Jeju, ou seja, o povo a terra que não tinha este nome ali ao fundo, e isto está aqui por verdade, não podemos entrar tem três buracos no chão dizem que destes três buracos, nós aqui só conseguimos ver dois e ali um bocadinho do terceiro dizem que saíram daqui três semideuses que viviam tipo a roubar e atormentar as pessoas que depois casaram com três princesas que trouxeram gado e cinco tipos de sementes a partir daí eles começaram a viver da agricultura e formaram então Tamna, que era o antigo nome de Jeju hoje é o último dia vou fazer isso aqui um bocado e ainda não vos mostrei cá fora é aqui que eles passam filmes tipo, eles metem ali uma coisinha e passam aqui num telão e nós ficamos cá fora a ver filmes à noite ai, se as pessoas doem-me tantas pernas vocês não imaginam olá, solinho ui, tira-me aí, sinto ui, tira-me aí ali ao fundo é marco hoje é dia de sair da cidade de Jeju e vou para Sogipo e queria antes passar neste sítio com o arco-íris o vento não está a joderar mas está muito agradável o tempo todo t-shirt esta é uma costa em que está toda pintada de arco-íris é mesmo gira tem algumas estátuas ao longo do arco-íris esta é das sereias as senhoras que... ui, estava aqui a música não está a passar continuando as senhoras que mergulham e que obtêm seu alimento a mergulhar são as sereias de Jeju vim a pé desde a parte do arco-íris encontrei umas coisas giras pelo caminho e este era o ponto que eu queria vir este... e ele é ao fundo como ali no verão e aí e aí e aí e aí e aí